Enriquinho, o que aconteceu? Eu tô morto, mãe. Eu fiquei trabalhando feito um escravo o dia todo. Vocês não vão acreditar, o Ramiro me botou pra carregar sacos como se fosse um peão qualquer. Mas como ele se atreveu a fazer isso? Ah, não, a Almerinda vai ter que saber... Não, 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 desculpe, você não vai dizer nada a ninguém. É lógico que concordo que façam o Enrique começar de baixo. Estou falando com meu filho, não com você. Não, escuta, mamãe, eu também não quero que vocês comecem a brigar por minha causa. Não, 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 Henrique, o problema é que o seu pai... Peraí, o problema é que a sua mãe está chateada comigo, porque eu contratei a Paloma como secretária. A neta da Ramona, a curandeira. É claro, papai, mas a mamãe tem toda a razão. Como é que você pode contratar alguém assim? Você concorda com a sua mãe? Pra você ver que eu não sou a única, e todos os seus pacientes vão pensar o mesmo que nós. É incrível que eu tenha uma família. Tão preconceituosa. É incrível. Pode isso. Meu amor, como é que foi lá no seu salão de beleza? A minha amiga Elvira me disse que ia dar um pulo lá no salão pra ver um tratamento capilar. Coitadinha, ela está ficando careca. É. Ela foi lá e eu fiz o desconto que você pediu, mas você não vai acreditar quem eu encontrei na praça quando estava vindo pra cá. Quem? O Damião Arango. E ele estava conversando todo feliz com a Elisa Castanhão. Mas isso é novidade. Antônia, onde está a Almerinda? Está aqui. Almerinda, bom dia. Ai, Betânia, me visitando tão cedinho e eu ainda nem tomei café. Ai, me desculpe, me desculpe, mas eu resolvi vir te incomodar a esta hora é porque... Pode falar, ela já foi. Bom, é porque eu acho que você tem que ficar sabendo. Sabendo de quê? Ai, eu não queria que parecesse fofoca, mas acontece que... Que a minha filha Sabrina esteve ontem na praça e encontrou o Damiãozinho. Ah, é? Mas você não adivinha com quem? Com a Elisa Castanhão. Eu não queria te estressar nem nada, mas é claro, você sabe... É que essa garota não tem uma boa reputação, não é, amiga? É.